A tipologia da igreja, mas marca pastor, os dois chutinhos, é o retrato da igreja do arrebatamento Quer ver como você vai glorificar nas últimas horas do ministério de Elias Eliseu pediu a porção dobrada e Elias jogou a capa e Eliseu pegou Nas últimas horas da trajetória da igreja aqui na terra Deus já prometeu um poderoso avivamento e esses últimos dias é de porção dobrada Quem acredita, abra a boca e glorifique É uma tipologia, permita-me mais um pouquinho nessa introdução Eu prometo que não vou cansá-los, existe só uma diferença Muitos de meus amigos e colegas, quando falam de Elias e falam da igreja Eles dizem assim, Elias foi transladado e a igreja será arrebatada Mas que perdoem mais uma vez, a veia de educador que corre no meu sangue Existe uma diferença muito grande ao gente ser transladado e ser arrebatado No transladamento de Elias, eu nem A Bíblia diz que Eliseu vai vendo ele subir a ponto de até dialogar com ele De conversar com ele, de dizer pra ele Oh meu pai, meu pai, Carlos de Israel Ah, só que no arrebatamento não vai ser assim Pra você entender, a Bíblia diz que acontecerá Num abrir e fechar de olhos Dois milésimos de segundo Não vai ter tempo pra despedida Não vai ter tempo pra bater na ombro de ninguém Só vai subir quem tiver preparado Não vai ter esse negócio, filhos, eu quero ir contigo Segura na minha mão e puxa pra cima Não, filho, o arrebatamento vai ser em milésimos de segundo Pergunta pra essa pessoa, você está preparado? Você está preparado? Permita-me conjecturar mais uma só Só mais essa Quem está gostando, diga glória a Deus Eliseu disse pra Elias Aquilo Que Deus quer ouvir também de cada um de nós Eliseu disse Eu não Te deixarei Diga comigo, eu não te deixarei Diga mais forte assim Eu não te deixarei Isso aqui é forte demais Trazendo isso pra dentro da igreja Trazendo isso no campo espiritual entre Eu e Jesus Você e Jesus Jesus quer ouvir a mesma coisa Que Eliseu disse pra Elias Aleluia Eu não te deixarei Eu vou aplicar na sua vida Atribulado Mas eu não te deixarei Angustiado Mas eu não te deixarei Fraquinho Mas eu não te deixarei Enfermo Mas eu não te deixarei Mas eu não te deixarei Mas eu não te deixarei Sendo perseguido Mas ah meu Deus Tem crente dessa qualidade aqui Havia uma amizade tão grande Que sem querer teologia Que sem querer teologizar Foi mais do que isso Eu não te deixarei Eu não te deixarei Mas pastor Era terra de Eliseu Não Não era Elias encontrou com Eliseu Na terra chamada de Abel meu lar Que significa A terra do bom pasto E encontrou Eliseu Atrás da décima segunda Junta de boi A história não começa Na terra do bom pasto A história de Eliseu Vai começar em Gilgal Você ainda não entendeu Levante a mão E diga assim O ponto de partida É de Gilgal Quem quer caminhar comigo hoje Diga glória a Deus Diga para esse crente Com muita gentileza Você vai entrar em Gilgal Comigo agora Aleluia O ponto de partida Da trajetória de Eliseu Com Elias Foi Gilgal Mas afinal de contas Pastor O que é que tem Gilgal de tão extraordinário Vamos para a história da Bíblia A Bíblia nos faz entender Que a primeira vez Que esta palavra Gilgal É mencionada Nas escrituras Está em Josué Capítulo de número 5 O capítulo 5 de Josué Mostra Que este foi o lugar Que Deus escolheu Para marcar Uma nova geração Eu vou repetir de novo Foi em Gilgal Que Deus escolheu O lugar Para marcar Uma nova geração Os filhos de Israel Diz a Bíblia Os filhos de Israel Que nasceram Na trajetória Do deserto Precisavam ser Circuncidados Pois A circuncisão Era marca A minha propriedade A minha propriedade Exclusiva De Deus Não é à toa Que Deus Disse a Josué E a Bíblia diz Que aconteceu Que quando Josué Acabou de circuncidar Toda a nação Deus disse Hoje Hoje Eu removi De sobrevós O Ou a Vergonha Do Egito A partir de hoje É contado Como uma Nova Geração Pastor Eu não estou entendendo O que tem a ver O Gilgal De Josué Com Gilgal De Elias Diga comigo Tem tudo O nome O nome Gilgal Significa Lugar De Remoção Diga assim É em Gilgal De Elias E dentro das programações Da Assembleia de Deus Em Santana Nós temos No dia 30 de agosto A conferência De jovens Com a temática Discipulado Caso de Vida Ou Morte Também no dia 30 Temos o encerramento Da campanha Agosto de Deus Com a vigília Do Monte Oreb E dia 31 de agosto No tempo central Acontecerá O culto de multiplicação Do GJC No próximo domingo Temos a Santa Ceia Do Senhor Em todas as nossas Congregações E no período De 5 a 8 de setembro Nós teremos O décimo encontro Metamorfose E as inscrições Estão abertas Em todas as congregações Os nossos agradecimentos Em nome do Senhor Jesus Por mais uma edição Do programa Impacto Esperamos que você Tenha realmente sentido O poder E a excelência Do Senhor Jesus Na sua vida Na sua casa Queremos agradecer Pela sua companhia Você que esteve conosco Assistindo este programa E dizer a você Que com certeza O Senhor O Senhor te abençoou O Senhor entrou Na tua causa Ele vai te dar vitória Que Deus abençoe Até o próximo programa Até o próximo programa O Senhor te abenço